É isso, gente! Quando a gente atingir 100 páginas, a gente vai poder entrar para a história! A gente vai ficar famosa, vai entrar em todos os vídeos de parada, para as nossas bibliotecas. Então, vem tentar ver! A gente vai ficar famosa, vai entrar em todos os vídeos de parada, para as nossas bibliotecas. A gente vai ficar famosa, vai entrar em todos os vídeos de parada, para as nossas bibliotecas. A gente vai ficar famosa, vai entrar em todos os vídeos de parada, para as nossas bibliotecas. A gente vai ficar famosa, vai entrar em todos os vídeos de parada, para as nossas bibliotecas. O Era Maera, ele não vem de um desejo apenas de fazer um espetáculo para a infância. Ele é resultado de anos de uma pesquisa minha como arte educadora, trabalhando com crianças e trabalhando o universo da tecnologia com crianças e adolescentes. Então, eu acho que durante muitos anos trabalhando, eu fui construindo essa inquietação dentro de mim. Esse entendimento com a comunicação com a criança, com o adolescente. E pensando meios de discutir política, de transformação política na sociedade, através da comunicação com os mais jovens. Até que quando a gente na Angusá decidiu, por um ímpeto, um impulso, vamos escrever no fomento, vamos criar um espetáculo adulto, um espetáculo infantil. Você dirige, Verônica. Tá bom, sim. Acho que a gente nunca vai pegar um fomento que você vai levantar dois espetáculos ao mesmo tempo. E a gente pegou. Nós fizemos o Era Maera junto com o espetáculo Poema Suspense para uma Cidade em Queda, um projeto que nós tínhamos enviado para a construção desses dois espetáculos simultaneamente. Que, em alguma medida, resvalasse no mesmo tema, mas que um fosse para um público mais geral e o outro tivesse como objetivo um público infanto-juvenil, infantil. É a primeira vez que a Cia Mungunzá trabalha com esse público e é a primeira vez que a Cia Mungunzá é dirigido por uma atriz, por uma artista do próprio grupo, sem ser uma artista convidada, no caso a Verônica. A grande diferença dos outros processos do grupo para espetáculos adultos é que o jogo era muito presente nessa criação. O processo épico deixa a gente muito duro, falando para a plateia, quebrando a personagem. E o espetáculo infantil pedia uma coisa mais personagem mesmo, mais aberta para o jogo. E a gente não sabia jogar, pelo menos. Eu acho que a gente tinha esquecido isso devido aos outros processos do grupo que trazem sempre uma carga mais dura, mais política, mais épica. Era muito intenso o ritmo. A gente praticamente ensaiava todos os dias, porque alguns dias era para o poema, outros era para o Era Uma Era. E era virar a chavinha, porque num a gente tinha que visitar conteúdos internos muito frágeis e densos. E aí chegava no Era Uma Era, era uma coisa de ser leve, de ser divertido, de ter que inventar, de se soltar. Então foi assim... É uma imagem que me vem, é a imagem da gangorra, né? Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. Uma hora você está em cima, uma hora você está embaixo. Logo que a gente começou o processo criativo do Era Uma Era, a gente chamou uma palhaça, a Beth Dorgan, para fazer um treinamento, uma abertura com a gente, uma possibilidade. Porque essa coisa do infantil, da diversão, do jogo, é uma coisa que falta muito na gente. A gente precisava de alguém para despertar isso. E a Beth Dorgan trouxe alguns jogos que eram jogos de relação, jogos de conexão, de duplas. Essas duplas depois elas progrediram para o espetáculo. O espetáculo, a narrativa é muito simples. São personagens que chegam num lugar e precisam construir um reino que não tem absolutamente nada. Não tem rua, não tem carro, as suas próprias casas precisam ser construídas. E ali eles precisam criar leis, precisam criar formas de se viver dentro de um reino. Então eles querem sair, não tem rua. Eles querem se comunicar com alguém, como é que se comunica? Querem comprar coisa, não existe o dinheiro. Isso vai sendo caminhado de uma maneira muito lúdica e de uma maneira muito simples. E tem um contexto social muito forte que o espetáculo vai traçando esse reino. E a importância da historicidade. Tem uma importância de você escrever a história daquele reino para que ele realmente exista. E isso é extremamente político, porque existem milhões de reinos que não estão no papel e que são apagados da história. E aí, quando aquele reino está se construindo, vem um fogo e queima com absolutamente tudo. Tudo, 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 tudo. Claro que é construído de uma maneira lúdica, mas é muito triste. E quando esse reino retorna, porque existe um mutirão para a reconstrução, ele se torna digital. E todas as questões de conflitos, de um culpar o outro, de não se responsabilizar, tudo isso começa a se tornar mídia social. Foi uma forma divertida de abordar assuntos relativamente sérios na nossa sociedade. Eu, particularmente, não tinha essa experiência, como ainda não tenho. Era uma das minhas poucas experiências com esse público. E toda a construção foi feita através das brincadeiras, enfim, brincando muito. Mas eu acredito, inclusive, que a personagem que eu criei, que é o Paulo Maluco, que, em alguma medida, surgiu de improvisação, uma alusão ao Paulo Maluco, ele vem carregando várias contradições consigo, do tipo, assim como a gente, né? Mas no campo político, dele ser uma pessoa do bem e ao mesmo tempo ser uma pessoa do mal, enfim, dele ser falível. E é uma personagem que, acredito eu, embora esteja elaborado de uma forma lúdica, comunica muito mais com os pais. Houve uma construção equilibrada dentro do espetáculo das personagens que dialogavam com todos e das personagens que tinham mais diálogo com os pais e com as mães ou de personagens que tinham mais diálogo com as crianças e adolescentes. Eu não tenho formação de ator, então, durante todo esse início desse processo, eu me cobrava muito, porque eu tinha muita inexperiência com o trabalho de construção de um personagem a partir de um improviso. Então, eu construo um personagem que é o dono da quebrada, ele é o que eu sou, né? Que eu morava em Pirituba, vim dessa região periférica de São Paulo e eu começo a trazer as questões da periferia e como essas questões, elas estão dentro da sociedade, como esses corpos, eles movem essa sociedade de alguma forma e, ao mesmo tempo, eles são invisibilizados pelo governo. Não, não, a rua dele tem, é muito esburacada. Será que não poderíamos construir uma pista de fogo pros meus aviões quando chegassem de viagem? Não sei! Tá errado! Depois vai ficar aquele barulhão de turbina na minha orainha de Inter, está tirando, hein? Foi muito a partir de improvisos, né? A Verônica, ela sempre abastecia e provocava a gente e já ia direcionando. Então, eu sinto que ela foi muito generosa na personagem que ela criou pra mim, que é o Fulano, porque ele era um personagem que estava dentro e fora do jogo. Como todos nós, artistas do grupo, estávamos em cena, a gente sempre tenta trabalhar com essa possibilidade de alguém poder sair da magia do espetáculo pra resolver qualquer pepino. Essa personagem deu esse lugar pra mim de dentro e de fora, de estar no jogo com o grupo, mas, ao mesmo tempo, estar conectado com as coisas que estão acontecendo e poder acolher e interferir nisso. Eu fiz como usar o mesmo processo que eu sempre fiz com os meus alunos, que nunca foi partir de um texto pronto. Sempre foi descobrir um universo e, nesse universo, você fazer uma cocriação e chegar em algo. Então, aconteceu isso. Quando a gente começou a partir da obra do Ben Alves, foi se distanciando muito. Eu fui puxando dos atores outras coisas. Eles estavam me apresentando outras coisas que eu achei muito mais potentes e foi tomando um outro caminho e aí eu fui amarrando, eu fui provocando esses atores com todo o repertório que eu usava com crianças e adolescentes e foi sendo muito bonito de ver como os adultos respondiam a isso. E eu senti muito que cada um trouxesse que essas personagens nascessem dos corpos deles. Eles pariram essas personagens e, a partir delas, eu escrevi. E a gente não tinha uma sede ainda, então a gente começava a circular em diversos lugares. E a primeira foi uma ocupação na Casa Amarela, que era na Consolação. E lá a gente já começou a trabalhar com umas ideias de algumas máscaras, de um lugar que está sendo construído, um lugar que está sendo ocupado. No caso, já era uma ocupação. Então, a estruturação daquele lugar para começar os ensaios. Mas, como a gente estava circulando, a gente foi para a Casa das Caldeiras. Na Casa das Caldeiras, a gente começou também a brincar com a construção a partir de jogos cênicos. E, na época, sempre suscitava, já como era um reino, um lugar onde teria algum rei, alguma rainha, pessoas lutando por um poder, de certa forma, construindo as suas casas. E lá a gente faz todo um trabalho de criação. Acho que ali na Casa das Caldeiras foi onde a gente começou a ter um aprofundamento sobre as personagens e o que cada um trazia de personagem para compor esse bairro. A gente começa a entender um universo real, porque nós nunca tivemos uma sede. E, quando a gente vai para essa sede, aquilo que a gente projetava como uma construção de um lugar que esses personagens iam morar, a gente começa a vislumbrar juntamente com a criação do espetáculo. e os olhares para o entorno, para a vizinhança, para quem fazia parte dessa vizinhança, as crianças que faziam parte dessa vizinhança. O que vai acontecer a gente com a criação do espetáculo? Esse mundo tem, que vai ter? A gente vai ter que a gente começar a ver com o socialismo. E a gente vai ter que ser um grandecedor. E a gente vai ter que ser um grande de umfanato sobre as pessoas. E a gente vai ter que ser um grande especial, e a gente vai ter que ser uma flauta histórica. E a gente vai ter que ser mostrando isso. E a gente vai ter que ser uma pesada. A gente vai ter que ser uma pesada entre os humanos, Foi praticamente tudo captado e desenvolvido embrionariamente Com crianças de territórios periféricos de São Paulo Através de incursões nossas no território Então o espetáculo acaba sendo erguido através do olhar dessas crianças Sobre a construção de uma cidade, sobre a construção de um reino Em todas as perspectivas políticas que poderiam e possam e estão envolvidas na construção E daí as oficinas eram uma parada muito louca A gente ia para o céu, juntava as crianças das salas de aula e fazia as oficinas com as crianças E normalmente nessas oficinas eu me incluía junto com as crianças Então eu era mais uma criança lá, Bobo Alegre, do rolê E ficava zoando o professor que era a figura do rei Então o rei, ele sempre estava nesse lugar do rei, do velho, do ar, ar, ar E eu estava lá junto com as crianças tirando um sarro do cara A gente aqui vai entender o procedimento, vou ter muitos likes Muito obrigado pela ajuda de vocês, tá bom? Quando vocês quiserem, ó, encontrar a gente no reino aqui, ó Tá bom? O reino aqui na caixa E nessas oficinas, dentro desses exercícios que a gente construía Era muito louco ver como as crianças propunham coisas para essa sociedade Destruíam as coisas dessa sociedade Delas iam para fora e olhavam que tipo, elas tinham feito um desenho E elas mesmas tinham rasgado o desenho E aquele desenho estava lá abandonado E elas culpavam o rei porque o desenho estava lá abandonado Então tem todo um ciclo de entender a sua responsabilidade A responsabilidade do governo E tudo isso que a gente trouxe no processo, ele está estampado no espetáculo A gente tinha uma conversa muito profunda Política E lembro que na época era o impeachment da Dilma Então a gente escutava barbaridades das crianças que reproduziam Que os pais, né? Ou com quem morava dentro de casa Falava da nossa presidenta E aquilo mexeu um pouco comigo Então a condução era criar uma discussão E entender por que é que aquela cidade estava destruída E isso virou, de certa forma, um ponto Toda a oficina foi dando para a gente degraus Para construir essa narrativa que se tornou o espetáculo Era Uma Era E na época eu trabalhava com uma pesquisa muito do audiovisual Então essas oficinas também possibilitavam experimentações interessantíssimas Que era a proposição, eu trabalhava com videomapping Então eu construí uma imagem de um baita de um castelo Projetava e deixava uma câmera do lado De maneira que uma criança poderia ir lá Aí ela entrava na câmera e aparecia na janelinha daquele grande castelo E ela poderia falar para todo mundo do reino o que ela iria fazer E eu lembro disso acontecer E como as narrativas eram violentas muitas vezes Falava da política Eu também brincava e causava como multidão Então a criança ia lá para tentar falar Para! Você não pode falar! Não sei o que! Não sei o que! E o espetáculo foi muito criado nessa brincadeira mesmo Até o ponto de eu estar na oficina Dando oficina para as crianças E elas me expulsarem da sala Fecharem a porta e falar que eu não poderia mais entrar dentro do reino delas Isso foi uma coisa muito interessante Da gente brincar E isso se deu também como linguagem no espetáculo O espetáculo traz uma ideia De um movimento político Que estava sendo feito Por meio das redes sociais Que eram essas redes sociais Que alimentavam esses pais, mães, familiares Que dentro de cá Reproduziam violências absurdas Sobre o governo Sobre como as coisas se governavam E eximiam em grande parte a responsabilidade delas Diante da construção de uma cidade e da sociedade A tecnologia tem uma coisa que é preciso dizer Que os indivíduos que estão nascendo pós-era digital Ou que nasceram um pouquinho antes da era digital Que pegaram a era digital Eles já tem uma outra mediação com a realidade Então o espetáculo que fala Era uma era Ele está acompanhando o seu tempo É para crianças de todos os tempos Inclusive a criança que eu fui O reconhecimento de em que tempo nós crescemos E o que nós levamos Para o tempo em que nós estamos vivendo Então, no sentido de a gente não tentar manter aquele discurso De porque no meu tempo tudo era melhor O que eu tenho para trazer para esse tempo com quem eu sou E o que eu tenho para aprender com as crianças Que estão nascendo com esse tempo Que vão me dizer sobre esse tempo Ao invés de a gente criar uma fricção de competição De saudosismo Como é que a gente cria esse interlaçamento de realidades Onde um pode sim trocar com o outro Eu acho que o Era Uma Era trouxe para além da gente ter esse contato com o público infantil e infantil de venil Que traz um crescimento e um olhar diferente para o grupo Para esse público Eu acho que traz também a questão muito forte do audiovisual presente no grupo Então, o Era Uma Era vem para abrir novos caminhos e novos olhares também No sentido de inovação da coisa Então, eu acho que o Era Uma Era traz esse passo à frente, né? Principalmente na questão tecnológica Eu já achava naquela época que era o seguinte Em si, a tecnologia e o audiovisual Ele já é algo muito novo, né? A gente já tem muito campo para pesquisar ainda Dentro dele mesmo, né? Dele próprio E o teatro também é uma coisa que tem uma tradição imensa, né? Tem todo um universo, um mundo ali atrás E, quer dizer, são muitas referências de forma, de tipo, de apresentação e tal Então, como é que a gente encaixa uma coisa que está sendo ali ainda descoberta nova Que é o audiovisual com essa coisa que tem um mundo, né? Um universo de tradição Na época, a gente experimentou muitas coisas Que eram construções Construções, não O desenvolvimento de material audiovisual Junto de um desenvolvimento de uma narrativa, né? Então, isso tudo fez gerar um monte de material Que depois não foi utilizado Mas foi interessante enquanto pesquisa, né? E tudo isso acabou sendo norteado Ainda por uma terceira coisa Que era as particularidades de cada ator, né? Quer dizer, a narrativa também seguindo ali Uma particularidade de cada um dos atores Enquanto depois o audiovisual seguia particularidades da narrativa Mas também dos atores Então tem, tipo, uma série de cruzamentos ali E de coisas que fizeram com que esse volume De material começasse a ficar grande E depois, aos poucos, decupando E ajustando a um trabalho preciso De direção da Verônica, né? Algumas coisas não estão Não saem exatamente como a gente imaginou Por exemplo, eu achava que as vias Iam ter uma força maior Mas as vias têm uma força cênica, né? Curioso, eu achei que no vídeo Elas seriam mais interessantes Que ia passar a via Eles iam agarrar essa via Essa via ainda está mapeada E ela ia escorrer para o chão E, no fim, isso tudo não serviu muito bem Era mais o papel mesmo Era mais o chão Era o ator falando com a criançada Então, engraçado como a gente, às vezes Com a viagem da memória Vai para um lugar Mas a resultante final É outra Está aparecendo no botão aqui Escrito compartilhar Compartilhar? Não está aí para ver o que é Eu não Vai que pega pouco Dona Fulherosa A senhora que é uma mulher muito viajada Não sabe o que está acontecendo? Sei que eu gostaria Mas eu sei de uma outra coisa Vocês sabem que na Tasmânia Existem muitos animais Segundos insetos voadores Eu vou apertar, hein? Eu vou apertar O que acontece ao apertar? Eu vou apertar, hein? Dois Aprendei Duplicou 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 Eu também vou apertar Duplicou 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 O grande aprendizado para Monsai e para essa obra foi que trabalhar com criança é entender que no segundo seguinte a melhor coisa que você criou vai cair por terra, a criança vai trazer uma coisa melhor. Então você tem que trabalhar com desapego, você traz uma provocação, a criança cria uma coisa maravilhosa e fala essa é a cena que vai arrebentar, vai ser a melhor cena do mundo. No segundo seguinte ela não vai saber repetir e ela vai criar uma coisa que é incrivelmente melhor e você fala, não cai, não quero mais isso, vamos cair e vamos fazer de novo. E eu entrei com esse processo com eles e eles ficavam loucos porque eu chegava com uma coisa, eles me traziam outra, eu desmontava tudo e falava, gente não é mais isso, agora é isso. Como assim Verônica, achava tudo construído, eu falei, não, mas vocês criaram algo que é muito melhor. Eu brinco que dirigir a Monsai foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, mais difícil assim de longe. Porque eu vim de um universo trabalhando com crianças e adolescentes, quando você tenta colocar isso para adultos e eram adultos que nunca tinham trabalhado com crianças e adolescentes dessa forma. E aí como somos muito íntimos, diferente quando vem um diretor de fora que vai se criando uma intimidade, que vai sendo construído um negócio, com a Verônica já tinha total intimidade, já tinha total abertura e que foi ruim para o processo. No sentido que muitas vezes a voz dela, o que era pedido, o que era solicitado, era sempre confrontado, né? Mas por que? Não, vamos fazer assim, não, vamos fazer diferente. Olha, eu diria, eu diria que talvez de dentro do coletivo e por ser mulher, eu acho. Eu acho que se fosse um dos rapazes, teria sido diferente. Ah, não sei, porque eu acho que naquela época, hoje a gente já está se revendo, se reinventando, mas eu acho que naquela época ainda existia essa questão do machismo, da sociedade, e a gente não deixa de ser sociedade também enquanto grupo. Então eu acho que existia assim, muito veladamente, né? Não é uma coisa que é escrachada, mas é aquilo que a gente fala que é o machismo estrutural, né? Aí fotografa e começa a chover a impressora, começa a cair essas fotografias. Não é um estante real, porque possivelmente vai fotografar e aí vai enviar para o negócio. E daí, fotografe, hein? E daí na próxima cena vai estar imprimido, tipo, um colete de fotografias. Isso vai ter se caído. E aí que seria, tipo, essas informações... Maria Vilhosa, ela teve vários momentos nesse espetáculo. Ela é uma personagem que está em constante transformação. Desde que estreou até hoje, a gente já pensou e ressignificou ela muito, né? Porque em 2015, quando o espetáculo estreou, e em 2014 que foi para o Session Insight, ela foi... Eu criei ela um pouco nessa coisa... Meio princesa, meio em busca do amor romântico. E eu não sei exatamente por que eu segui esse caminho. A gente viu que a Maria Vilhosa não... Que podia ser um personagem que tratasse disso para as crianças, E essas eram uma personagem que... Que a gente não estava fazendo uma boa utilização nesse sentido político, né? E aí a gente foi para um lugar... Dessa coisa da... O que é a Maria Vilhosa busca? A Maria Vilhosa busca ser reconhecida no mundo, Ser vista, ter a voz, ser ouvida. Ela busca um emprego igualitário, né? Um salário, um... E aí a gente foi para esse lado dessa emancipação feminina, né? A gente quer que as meninas saiam desse lugar. Tipo, não! Você não precisa crescer em busca desse príncipe cantado. Você tem N outras possibilidades. Pode aparecer o príncipe cantado ou não. Enfim, você é dona da sua escolha. Você não... A coisa você não depende dessa figura masculina para nada, né? Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que você quer primeiro? A ruim? A ruim é que a dona colherosa vai fazer aniversário. Sim. E a partir do mês que vem ele vai ter que começar a pagar a conjetadoria. Não, não, não! Isso não! Isso não! Não! E a boa? A boa? A gente pode fazer uns conchavos, mudar uma leisinha aqui, outra leisinha ali, e não sei o quê, fazer ela se aposentar só depois que morrer mesmo. Muito bem! Muito bem, Maurinho! Então ela pode fazer aniversário! Então a gente vai cantar parabéns para ela, tá bom, pessoal? E o que sempre me pegou no Era Uma Era é a temática, que é muito... sempre foi atual, sempre foi, desde aquela época até hoje em dia, e também o jeito que ela era ensinada, que ela também não me parecia para criança. e o que mais me impactou lendo no ensaio foi a ousadia, o não medo de como ia ficar essa peça para criança, o respeito à criança, o respeito na linguagem, o respeito no texto e no instigar a inteligência e a imaginação de uma criança. Isso me deixou muito impactada mesmo. Eu me reconheci nisso, porque eu falei, nossa, eles não fizeram pensando, nossa, é para criança, eu preciso deixar tudo mastigado, preciso ter uma musiquinha bonita, sempre preciso ter uma musiquinha cantarolada, que a criança vai cantar junto. Não! Não era nada disso. Então, para mim, o Era Uma Era é uma ode de respeito ao que é ser criança, ao pensamento infantil. Uma outra camada interessante também da gente abordar é que o Era Uma Era é esse produto digno, de alguma forma, que a gente tem autoria cultural. E eu falo isso porque isso é muito forte agora que eu tenho um filho, porque eu sinto que muito material que chega para a gente em mídia, você vê muito produto que vem para esse mercado estrangeiro, que é o caso tipo, por exemplo, Pokémon ou Vingadores. é muito produto violento, sem identidade cultural nacional. E quando você produz algo a partir da releitura, da sua releitura, da sua sociedade, da sua cultura, isso potencializa muito. Você é meu amigo das... Vamos trocar uns likes... Eu e você... Ei! Ei, tiozão! Faz uma pose da hora aí para a gente dizer a verdade, tiozão! Vai ficar me guelando solzinho, solzinho maroto. Give me a picture, man! Give me a picture! Pode ser até a 3x4. Olha o passarinho! O mercado de espetáculos teatrais para criança e para adolescente, ele já é, em algum lugar, ele já é precarizado, né? Quando a gente olha, principalmente relativando as questões do teatro adulto. Então, é um mercado que gira menos dinheiro, em que as coisas são tratadas de forma mais barata e precarizado em tudo, que vai da nossa estética. Quando eu falo precário, eu não estou dizendo que é feito de forma precária, mas eu estou entendendo que o mercado age de forma precária até pelo preconceito. A gente, quanto sociedade, olha pouco para a infância e a gente deveria olhar muito para a infância para resolver nossas questões depois de adulto. A gente não olha muito para a infância e depois a gente corre atrás para resolver as questões quando adulto. A Ciamungunzá abriu esse campo e para a gente é muito interessante que se abra esse campo porque nós somos pesquisadores e estamos pesquisando, estamos curiosos em todo tipo de linguagem de estética. Então, o Era Uma Era, em alguma medida, ele casa com tudo aquilo que a gente projeta e tem caminhado no teatro de container dentro do nosso trabalho pedagógico com as crianças do território. Então, ele foi praticamente o espetáculo que abriu as portas para que a gente pudesse, hoje em dia, ter uma relação mais franca e mais serena com as próprias crianças que frequentam o teatro de container no território da luz. Eu acho que esse espetáculo só não circulou mais porque ele tem uma estrutura cênica muito complexa. Diferente de outros infantis que conseguem ser montados e desmontados muito fácil, que o espetáculo é basicamente o jogo, O Era Uma Era, além do jogo, ele tem a necessidade de um aparato cênico muito grande, que é projeção, videomapping e uma estrutura de andames que é bem complexa. Quando eu comecei a ensaiar com a Manguzá, eu não tinha noção do que era desmontar e montar. Porque no primeiro momento que eu conhecia o cenário, que eu via aquela loucura socada dentro do galpão, eu não tinha nem noção do que era desmontar aquilo, nem subia. Então, eu só ensaiava com eles, já estava tudo montado, afinado, que o Pedro já tinha afinado as luzes. Então, pra mim, a primeira vez que a gente desmontou pra sair de lá, que todo mundo trabalhou na desmontagem, eu lembro do dia. Foi uma surpresa, porque eu não tinha nem noção do peso que era com os andames, não tinha noção de nada. Então, pra mim, foi um baita desafio. Aí foi a loucura, foi o começo da loucura, porque tive que me acostumar rapidinho a montar e desmontar aqueles andames, porque, por mais que seja um andame, a peça tem uma montagem certa, o encaixe certa, a quantidade certa de peças, até o piso tem uma montagem certa dos pisos. O espetáculo se dá quebrando umas lógicas que a companhia já tinha conquistado. Então, por exemplo, a companhia estava eliminando a técnica operada de fora e trazendo cada vez mais pra dentro de cena. Porém, essa instalação, isso que a gente cria pra ser extremamente autônomo, ela é um tiro no pé, porque ela é muito específica e ela não cabe em todos os lugares, por causa que ela é um andame de 5 metros. Não foi um espetáculo feito pra fazer na rua, por mais que a gente conseguiu fazer na rua, a iluminação é construída a partir de uma operação de fora, então não é mais essa operação de dentro, a técnica de vídeo é feita de fora, o som é feito de fora, então a gente tem toda essa equipe que está fazendo essa ludicidade acontecer. Tinha energia de montar, de deixar aquela estrutura do jeito que ela tinha que ser e tudo mais, mas eu acho que a energia, quando as crianças aplaudiam, a interatividade, porque elas tentavam atrapalhar ou brincar ao mesmo tempo que a peça, também era muito forte e acho que isso é muito mais recompensador do que qualquer coisa, com certeza. Devido a essa minha experiência como arte-educador, eu já tinha uma reflexão interna sobre o mundo para as crianças, porque a gente não percebe, e é muito foda, porque a gente não trata as crianças como pessoas, e na verdade as crianças são pessoas e elas têm direitos igual a todo mundo, só que o mundo é feito pra gente grande, claro que a gente não dá conta de tudo, mas se a gente virar essa chave de pensar na acessibilidade para as crianças, eu acho que a gente vai ter pessoas melhores e mais inseridas. Ai, aqui deve ter um monte de possibilidades, um monte de pessoas novas, um monte de novos caminhos, ai, eu vou arrumar meu emprego aqui, ai, deixa eu ver por onde eu vou começar. A gente tem que entender essa importância política que as crianças têm, na construção dessa sociedade que a gente está caminhando, né? Então, quanto mais trabalhos a gente tiver e puder fazer, tirando a criança desse lugar de ser idiota, de ser que não entende nada, vamos fazer, vamos contar só a história do, sei lá, da Bela Adormecida, né? Quanto mais a gente conseguir tirar a criança desse lugar, mais a gente vê lá na frente, né? O que tá pra acontecer. Então, a grande discussão que também o espetáculo vem trazer e vem tentar brincar com esses valores, com esses conceitos é a diferença daquilo que é meu e daquilo que eu divido com um outro, como que diversas personalidades, né? Diversas personagens que vêm de universos e culturas tão distintas podem conviver e construir juntos um espaço comum, sem que as suas origens, as suas raízes sejam violentadas, mas que ele também entenda que ele vai ter que compartilhar isso com o outro. E isso são valores que estão em decadência na nossa sociedade. O mais importante é que essas personagens não têm vilão e não têm mocinho. Eles têm uma curva, né? São personagens como um ser humano. São seres humanos existindo e sendo testados nos seus calcanhares de Aquiles, né? Então, tudo que eles estão fazendo e julgando no outro, em algum momento eles vão cometer, porque eles vão ter oportunidade de vestir a coroa. Um, dois, três... Fotografe! Fotografe todos vocês! Fotografe! Fotografe! Fotografe me façam de história! Fotografe todos vocês! Fotografe! 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 eu tenho uma filha de dois anos e eu levo ela no parque e eu vejo o quanto ela vibra no parque e ao mesmo tempo eu vejo o quanto ela vibra vendo um desenho na TV de casa, mas é um outro tipo de vibração. Então o Eromaera tem essa sofisticação de trabalhar esses dois momentos num mesmo espetáculo, mas como teatro, como fazer teatral, são coisas que talvez não se combinem, mas se combinem. Então por isso que ele tem uma sofisticação tão difícil de trabalhar esse espetáculo e por isso ele é tão rico e eu acho que ele vai ter uma vida ainda em outras plataformas, porque é isso, às vezes a gente não abarca tudo num mesmo momento. Mas eu acho que o vigor do Eromaera estava nessa inteligência de dialogar com criança contemporânea, criança que tem pegada mesmo. Eu acredito que a composição foi tão colaborativa, foi tão compartilhada entre os artistas da companhia que acabou se tornando o que é. É um universo lúdico, fantástico, que traz paralelos com a realidade, que traça importantes críticas e questionamentos do nosso modus operandi, de como a gente vive e ao mesmo tempo ele tem uma rápida identificação, uma imediata conexão entre o público e o espectador. Eu já vi a peça inúmeras vezes, então ela funciona para criança, ela funciona para adulto, ela funciona para pessoas da melhor idade, ela funciona para diferentes classes sociais e repertórios. Então além de ultrapassar a quarta parede, porque você tem um contato com os atores em peça, você tem essa interação, essa interatividade em determinados momentos, eu acredito que dê para se explorar esse conteúdo em outras plataformas, como eu já havia dito e proposto anteriormente, como televisão, cinema, mídias digitais. Eu acredito que hoje em dia quando você compõe uma obra, não necessariamente você fica só dentro de uma linguagem, dentro de uma plataforma. Então era uma era, é para mim uma obra que não só me identifico com ela, como eu me sinto participante dela. Eu me sinto espectador, narrador, eu me sinto construtor e experimentador, ao mesmo tempo que eu quero saber mais daqueles personagens, eu quero entender onde eles estão, quem são eles, para onde eles vão. Tem umرفalho, o Brendo, o Brendo, o Brendo! Desatulharu, o Brendo, o Brendo! Olha quem é olhada tava acontece agora alguém Paiu já eu botando perto... Controle de Deus Paiu né assistente técnica tá vocêstä técnica Assistente técnica nyta À noite de ele ter nascido para ser um espetáculo ele é uma obra uma obra Trans-Mídia mesmo tanto que a gente está encaminhando para isso né Eu escrevi o livro Depois tem o volume 1 do Eram a Era escrito tá indo pra literatura, tá indo, eu escrevi também roteiro, ele tá indo pro audiovisual, a gente vai transformar ele em série, tá caminhando outras mídias, né, já tem série pensada pra seis temporadas, né, a ideia desse universo, porque no fim, sobre o que que é uma era, não fala sobre o rei ou o povo, fala sobre o trono, sobre o poder, é um espetáculo que fala de poder para crianças, né. O que acontece quando uma pessoa senta no trono, uma pessoa que talvez maldisse o governo de uma pessoa anterior, quando ela senta naquele trono, você não sabe o que vai acontecer, então é uma relação minha com o trono, minha com a coroa, então ele fala de poder. Então, hoje, o Era Uma Era, ele não é mais um espetáculo teatral físico, ele é um produto transmídia que flerta com uma série, que flerta com um livro, que flerta com jogos, e que pode flertar, inclusive, com um boneco, tá ligado? Com um brinquedo do Mano da Quebrada e só o Cachorro Invisível. Eu ia ficar bem feliz se te lançassem um comandos em ação do Mano da Quebrada. Então, eu acho que essa obra, ela é muito importante, necessária e fundamental nos dias de hoje, pelo que estamos vivendo, e principalmente pra essa faixa etária, que é uma faixa etária que tem uma lacuna muito grande de assuntos e temas pra se tratar. Dos oito aos doze, você puxa um pouco ou pro infantil demais, ou pra essa coisa dos casinos amorosos. E pouco se fala da relação política mesmo, no fato de que viver é um ato político. As escolhas são políticas, a gente precisa desassociar o termo político de partidário, né? Não é porque é político que é partidário ou precisa ser pesado e ter uma militância pesada. Uma escolha política de uma criança de cinco anos, de sete, de dez, pode ser se eu vou sentar na primeira, no meio ou no fim da minha sala, da carteira, né? Se eu vou gostar mais dessa matéria, como eu vou tratar o meu colega do lado, como eu vou emprestar, como que eu vou passar a cola, se eu vou dedurar um colega. Isso são escolhas políticas, eu tô falando da minha ação na sociedade. E estamos vivendo uma sociedade que está caminhando muito pro narcisismo. Então, como a gente volta a discutir valores que estão esquecidos, que estão adequados, que é realmente colocar em pauta o interesse da criança e do adolescente pelo que acontece no mundo e que sim, ele é responsável por. Então, como a gente volta a discutir valores que estão em pauta o interesse da criança e do adolescente pelo que acontece no mundo e que sim, ele é responsável por. Então, como a gente volta a discutir valores que estão em pauta o interesse da criança e do adolescente pelo que acontece no mundo e que sim, ele é responsável por. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti